Um subtenente do exército morreu baleado hoje de manhã em juiz de fora. Ele tinha 48 anos e a suspeita é de que o disparo tenha sido acidental. Nossa repórter Michele Pacheco tem mais informações e detalhes deste caso. Boa tarde pra você, Michele. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos. A polícia militar foi chamada por volta de 8 horas da manhã, quando o subtenente do exército de 48 anos deu entrada na UPA Norte, em juiz de fora. Ele tinha sido baleado e morreu pouco depois de começar a receber o atendimento médico. Representantes da PM, do exército e um perito da polícia civil passaram toda a manhã na casa onde o militar morava com a mulher, no bairro Nova Era, também na zona norte da cidade. A suspeita é de que tenha sido um disparo acidental. À noite a gente mostra essa história completa. Michele Pacheco para o Balanço Geral.